que delegou, nomeadamente, as populações de Ferragudo, Parchal e Estombar. Hoje é dia de balanço do projeto Crença e na Universidade do Algarve, mais daqui a pouco vão ser apresentados alguns resultados práticos destes meses de atividade. Há uma barra energética com frutos secos algarvios, há uma investigação ainda a decorrer para avaliar o valor comercial da produção de cardo, muito usado no fabrico de queijos artesanais. E há, acima de tudo, um balanço pessoal também de nove jovens universitários que abraçaram este projeto pioneiro para dinamizar a incrença da teoria a ação, empreender o mundo rural, assim se chama o projeto, levou para a aldeia nove jovens recém-licenciados que estão a trabalhar em rede para mudar o interior algarvio. Nomeadamente, esta freguesia do Conselho da Aldeia, Sara Fernandes e Dulce Almeida, são duas das jovens que abraçaram este desafio. A primeira é licenciada em marketing, Dulce é engenheira biológica. Elas vão estar a apresentar justamente daqui a pouco esse balanço do projeto na Universidade do Algarve. Mas o Portugal em Direto foi ao encontro das duas, lá a Crença, na Fundação Manuel Viegas Guerreiro, onde tem uma espécie de base de trabalho comum. E as duas não têm dúvidas de que este é um projeto que vai mudar a aldeia, mas que também já lhes mudou o rumo da vida. Em conversa com a julista Sílvia Mestrinho, Sara Fernandes e Dulce Almeida. E uma aventura em Crença. Criámos laços muito diretos com a população porque estamos a residir aqui em Crença. E os nossos vizinhos também participam no mercado e a nossa equipa também passa a ser também a nossa família. É tudo uma questão de adaptação e, além de mais, enquanto jovens temos muita energia e temos capacidade para nos adaptar facilmente a tudo. Recordem-se do primeiro dia? Como é que foi o primeiro dia? O primeiro dia foi em agosto, não, julho. Quando viemos, disseram-nos que iríamos reunir em equipa. E eu não conhecia ninguém. Portanto, a maior parte, por acaso, são algarvios, mas eu venho um pouco mais de longe, estou de Lisboa. E acho que foi um momento muito importante. Tivemos, fizemos caminhadas juntos para conhecermos aqui o local. Também tivemos atividades em que algumas pessoas da população participaram para compreendermos aonde é que iria ser o nosso trabalho, a nossa missão iria focar-se. Mas foi um dia, talvez, de nervosismo, de expectativas, foi tudo, tudo, foi tudo junto. Mas depois, pronto, somos jovens e já estamos habituados a conhecer pessoas novas. É esse o ambiente da universidade e acho que se mantém aqui um pouco esse ambiente. Aqui, Adulce, quando eu fiz a pergunta à Sara, começou a rir. Recordou-se desse primeiro dia também? Eu, infelizmente, não estava cá nesse primeiro dia, mas cheguei logo depois. E é curioso que realmente nós sentimos quase como se ainda estivéssemos a viver numa casa de universitários, mas com todas as responsabilidades que um trabalho nos exige. E passado um mês, ou menos de um mês, já éramos família. Portanto, tem sido muito bom esta parte da união da equipa. Em termos tecnológicos, Adulce, já nos disse, tem a seu cargo um bocadinho essa missão de pegar naquilo que é matéria-prima típica daqui da zona da serra e dar-lhe um toque de inovação. Vocês vão apresentar agora algo novo, que é uma barra energética. Fale-nos um bocadinho desse projeto que têm em mãos. O meu objetivo é pegar em toda a matéria-prima aqui do Barrocal Agravil e tentar ver as potencialidades que têm. E um dos projetos que eu estou a trabalhar, não é o único, é na área de engenharia alimentar, na produção de uma nova barra energética com matéria-prima daqui, como sendo o mel, as amêndoas, o figo e a farinha de alfarroba. E é um projeto que já tinha sido desenvolvido, a base já estava feita por colegas de engenharia alimentar do estado do Algarve e agora é pegar na nossa matéria-prima, testar, experimentar, fazer de novo, dar a provar à população, dar a provar a potenciais compradores e ver se há uma ideia que realmente tem potencialidade e que nós podemos levar para a frente, que é assim que nós esperamos. Porque é um lado prático e comercial também nesse projeto, isso também é um dos objetivos deste projeto aqui. Sim, a ideia é que se criem aqui projetos que tenham viabilidade económica e, portanto, tudo o que é criado tem de ter uma perspectiva de comercialização. Neste caso, as barras energéticas, por exemplo, têm sido muito procuradas por desportistas, para a sua capacidade calórica e por ser totalmente diferente do que se vê nos produtos que existem no mercado atualmente. Por ser 100% natural também. Exatamente, sim. Produtos daqui, do Algarve, de crença. Biológicos também? Alguns, sim. Alguns, sim. Temos, num outro projeto que estou a trabalhar, estou a trabalhar num projeto na área da biotecnologia acerca da extração dos proteases da flor do cardo, que faz coagular o leite, é esse o objetivo. Aí, sim, talvez podamos pensar num produto certificado biologicamente. Pelo menos nessa área, nesse produto, podemos certificar biologicamente. É típico, é fácil de encontrar aqui em criança? O cardo é uma planta espontânea, que surge em qualquer sítio, não tem grandes necessidades nutricionais ou de solos. Portanto, é uma planta que, hoje em dia, é usada para a fabrica de queijo artesanal e as pessoas vão simplesmente ao campo e vão buscar as plantas, as flores. E nós até estamos a pensar em fazer um campo com os nossos agrónomos, onde possamos crescer o nosso próprio cardo, para posteriormente fazer a extração dessas proteases. É um produto que tem valor comercial? É um produto que tem valor comercial, até porque será um produto único, não existe até agora, porque existem outras formulações para o mesmo produto, como sendo líquida ou congelada. E, neste caso, seriam proteínas, mas leofilizadas, o que é muito mais prático para a utilização de qualquer produtor de queijo. E, além disso, serão proteínas festais, que é aquilo que a maior parte dos queijos, de nomeação de origem protegida portuguesa, exigem, e há alguma certa dificuldade em encontrar o produto, porque a planta tem sua sazonalidade e, fora dessa época, é difícil encontrar. E aí, como é que funcionaria, Dulce? E se depois haveria uma parte em que seriam vocês também a incentivar a população, por exemplo, a apostar nesse tipo de produção? Será uma hipótese, sim. Os nossos colegas de agronomia estão a trabalhar com os produtores locais para tentar fazer uma bolsa de agricultores, tem uma bolsa de terreno já, e, talvez, se esse produto se mostrar economicamente interessante, também, obviamente, que o nosso objetivo é enquadrar-nos com a população, ajudar a população e trabalharmos todos em conjunto, e essa poderia ser, sim, com certeza, mais uma hipótese. A ideia também é criarmos aqui pessoas que queiram seguir a vertente da agricultura, que se crie uma rede comercial de agricultores, pois temos várias empresas interessadas, restaurantes, hotéis, que querem os produtos daqui porque sabem que têm qualidade, vêm essa qualidade exposta no mercado de crença e é preciso criar aqui um elemento intermediário que os organize e que os leve até essas empresas. E essa é, de alguma forma, a vossa missão? Sim, exatamente. Estamos sentados ao sol, é um fim de tarde bem quente, temos uma vista fantástica para a serra, isto é um jardim, que aqui o vosso colega já agora não falámos com ele, mas ele, entretanto, juntou-se aqui à conversa, ao João. João, este é um projeto também que faz parte deste projeto mais global de crença, que é fazer este embelezamento, vamos lá, exterior. Exatamente, uma das minhas funções aqui é mesmo a criação, execução e projeto de jardins sustentáveis, utilizando a rica flora que temos aqui disponível nesta zona de crença e este é um dos exemplos onde estamos. É um jardim que integra as características da paisagem de crença, no fundo, crença está situada entre o Borcal e a serra, como a minha colega disse, e temos aqui plantas do Borcal, plantas da serra, os pavimentos em calcário do Borcal, em xisto da serra, uma zona também de aromáticas, e no fundo, o nosso objetivo aqui é contrariar um bocado aquela filosofia de jardins com plantas exóticas que têm feito um algarmo nos últimos 30 anos, que consomem muita água, têm elevados custos de manutenção, não são nada amigos de um ambiente, não estão integrados na paisagem envolvente, e espero sair daqui como uma empresa de construção deste tipo de espaços, mostrar às pessoas que é possível criar espaços mais sustentáveis e que, no fundo, sejam tão bonitos como os jardins estão habituados a ver. O João é mesmo daqui? Sim, exatamente, sou a única pessoa que quero ir já daqui, era quase uma obrigação para mim candidatar-me quando surgiu esta oportunidade, já estava a trabalhar há sensivelmente ano e meio, mas, pronto, foi uma oportunidade de fazer algo pela minha terra, que abrazei com todo o gosto. E que balanço faz, João? Tem sido muito positivo, tenho aprendido bastante, ensinou-me, no fundo, a ser mais autónomo e empreendedor, tal como espero que seja para o futuro, com a futura empresa. João, se não fosse este projeto, sendo aqui de criança, os seus planos passavam por cá ou tinha em mente sair, como muitos jovens daqui acabam por fazer. Pronto, eu apesar de demorar aqui, sempre trabalhei em Faro, trabalhei e estudei em Faro, e sabe-se que devido ao período de crise que atravessamos, que as coisas estão muito difíceis, e era uma possibilidade, sim. Agora espero que fique cá, no fundo. Isto mudou-lhe aqui um pouco o rumo. Sim, vamos ver como é que vai ser para o futuro, mas tenho expectativas elevadas que, no fundo, possamos, com esta filosofia de intervenção, suplantar uma lacuna que existe, apesar de tudo no mercado, neste tipo de jardins, não existe ainda muitas empresas a fazê-los. E a partir daí queremos diferenciar-nos e a ter sucesso. Dulce e Sara, deixem-me voltar a vós. Como é que vai ser no futuro? Já pensaram nisso? Bom, estamos a pensar ainda. Estamos a pensar ainda. Vai acabar esta fase. O fim dos nove meses vai terminar em breve. E a partir daí espera-se que contribuemos para a formação de novas empresas. E é isso. O nosso objetivo agora é deixar a casa arrumada e tudo pronto para uma fase que se vai seguir. Mas da vossa parte, há disponibilidade para ficarem por cá? Ou consideram que quando o projeto chegar ao final tem a vossa missão, entre aspas, cumprida? Não, há aqui predisposição para continuar, para também trabalharmos em conjunto. A maior parte das empresas que estão a ser projetadas serão com dois elementos, por exemplo, do grupo. Portanto, há aqui vontade de continuar a fazer o que se está a fazer e que as pessoas nos apoiem nesse segundo passo, que é um passo que para jovens acabados de sair da universidade é bastante corajoso, digo eu. E significa que vão precisar de gente que tenha vontade de arriscar negócios, por exemplo? Sim, por exemplo, sim. Precisamos de gente que tenha vontade de arriscar, precisamos de pessoas que confiem nas nossas capacidades e em todo o trabalho que estamos a realizar e que vamos realizar aqui e que apostem em nós, basicamente é isso. Porque o financiamento vai ser necessário também para conseguir esses objetivos, ou não? Sim, claro. Estamos a precisar continuamente de apoios porque é um projeto em que nós criamos bastantes atividades que são lucrativas, mas para criarmos melhores oportunidades para outras pessoas e também para o projeto, precisamos claramente do financiamento. Já alguma vez pensaram, se não estivessem aqui, o que é que estariam a fazer agora? Pronto, não sei. Pois, é assim, a vida de quem acaba um curso universitário é um pouco... Seria estar atento às oportunidades que existissem e tentar arriscar, como neste caso, tentar arriscar... Tentar arriscar, pois não. Pois não, não pensámos nisso, porque lá está, nós saímos da universidade e procuramos a melhor alternativa para o nosso futuro. Acho que hoje em dia os jovens estão cientes que o trabalho não surge ao lado da sua casa e, portanto, seja neste país, seja noutra região ou noutro país, na Europa ou na América, procuram o melhor e o mais adequado para a sua profissão e para o seu futuro. E acho que foi isso que nós procurámos. Nós tivemos sorte, sermos os novos escolhidos e, portanto, queremos que as pessoas fiquem orgulhosas do trabalho que nós estamos a fazer aqui. Portanto, sentem que, de alguma maneira, vocês estão a dar uma segunda oportunidade à criança, mas a criança também vos deu uma oportunidade? Ah, claramente, claramente que sim. Sim, isso tenho certeza, sim. Isso também vos deixa orgulhosas, essa parte de poderem deixar a vossa marca num sítio? Sim, lembro-me que, junto com o currículo, enviámos uma carta de motivação e essa era uma das minhas principais motivações, era deixar uma marca num território, poder contactar com pessoas diferentes que o meu contributo valesse algo para elas e acho que estamos a conseguir, de certa forma, sem nenhuma arrogância, fazer isso. Sara Fernandes e Dulce Almeida, duas das jovens que abraçaram o projeto da Teoria Ação e Empreender o Mundo Rural. O projeto está a ser desenvolvido em Crença, onde nove jovens recém-licenciados estão a trabalhar em rede para mudar esta aldeia do interior Algarvio. Há um balanço pessoal feito nesta edição do Portugal em Direto, nesta conversa com a jornalista Sílvia Mestrinho, opiniões partilhadas em Crença na Fundação Manuel Viegas Guerreiro, mas estas duas jovens vão estar daqui a pouco na Universidade do Algarve para apresentarem ambas, tal como outros responsáveis por este projeto, resultados práticos dos vários meses de atividade que já leva o projeto. Hoje vai falar-se, por exemplo, de uma barra energética feita à base de frutos secos algarvios e também de uma investigação que está ainda a decorrer para avaliar o valor comercial da produção de cardo muito usado nos queijos tradicionais. É uma notícia que...